O que é o Hino da França? O Hino da França, La Marseillaise Muito bonito Se você se chamasse Luiz Brasil ia entrar com o Vino do Itiranga Tá certo, que maravilha Luiz, quantos anos de carreira você já tá? Cara, eu tô muito tempo, eu não sei exatamente, acho uns 18 anos 18 anos de carreira? Embora eu te conheço faz tempo, a gente já fez muito show junto A primeira vez que eu viajei pro exterior foi o Luiz que levou pra fazer show na Argentina Foi, foi muito legal né? Nossa, foi uma... Muito legal, eu levei até passaporte e não precisava né? Exato É emocionante viajar pra fora, primeira viagem internacional E a gente com passaporte na mão que não precisava Nada Não precisava Pra quem não usa Luiz França, é um comediante Que tá com 18 anos de carreira e que nunca criou vergonha na cara e criou um show solo Criei Criou? Cabei de criar um show solo Sério? Tô no picadeiro aos domingos cara, tem que ir lá assistir Ah é? Como chama? Chama-se Finalmente Solo Finalmente Solo É, porque é justamente por isso O que que é stand up? O que que é? Stand up personagem, eu faço umas coisas que eu fazia antigamente, um pouquinho de paródia Eu tenho uma banda, o show tá bem legal Qualquer banda premobil trash? Não, é outra banda Qual é? Tem dois integrantes É, o nome da banda a gente nem pensou Ô Luiz Oi Não tem nome Não tem nome a banda cara O shopping no picadeiro é 26 reais igual no comedians? 26 reais Não, é um pouquinho mais salgado Toma e jegue Reclama do meu bar Mas é um pouco melhor lá Mentira Você tá tirando esse seu show finalmente solo? Sim Você tá com outros shows por aí né? Cara, eu tô em São José dos Campos as terças-feiras A gente fez bastante lá em São José Lá no Santo Honófrio Tô às quartas com É no bar ao vivo Fazendo o Tim Maia Eu e o Robson Nunes É, ensaiando o Tim Maia Robson Nunes fazer o Tim Maia eu entendo É Eu fui na onda dele tipo Pra ganhar dinheiro com ele O Robson Nunes tudo bem Mas você faz o Tim Maia também? Eu faço o Tim Maia também Ah é? É porque o Robson fez o filme, né? Que vai estrear E aí eu tô cantando com o Robson Porque o Robson não canta bem Não canta Você canta E eu também não Ok Mas são dois não cantando, sabe? Então é muito bacana Esse show tá? Que dia? No bar ao vivo às quartas-feiras Que é Tim Maia Tim Maia É, ensaiando o Tim Maia Às quintas-feiras a gente vai fazendo o Tres Sosterona Especial Uhum No Jota Safra Às sextas-feiras com o Média ao vivo No Teatro Renaissance Sábados no Beverly Hills E aí acaba É pra te ver todo dia É todo dia Todo dia Mas esse show do Tim Maia Vocês são fiéis mesmo ao estilo do Tim Maia? Não, a gente conversa um pouco como for o processo Mas você canta igual? Cara, eu canto pouco Tem como você dar uma palinha? Tem, tem A capela A capela não, é o Tim Maia Tem que ser uma catedral inteira Tim Maia Descobridor dos Sete Mares Ok Muito bom mesmo, leva eles no show que vai ser legal, olha que maravilha Muito bom Você viu que eu canto muito bem Na hora, na hora Eu canto muito bem essa música Você pede Descobridor dos Sete Mares e eles tocam com sossego É E você não canta merda nenhuma Não Que legal Eu fico só do lado, entendeu? Um dia eu canto, lá eu canto Tá Agora, eu lembro uma vez que eu fiz um show com o Luiz Que o nosso camarim era atrás de uma geladeira, né? Foi Uma vez o Danilo me ligou E aí ele falou assim Tudo bem? Eu falei, não, cara, eu to numa furada, to num evento Que era uma casa, uma mansão Ele falou, então eu vou aí, eu vou aí pra ver você se dando mal E aí ele foi, cara Aí eu falei, cara, você vai ter que me ajudar, cara Porque você é mais conhecido, né? Vai lá, vamos lá E aí a gente ficou atrás de uma geladeira Aí eu entrei, fiz um show pra, eram oito pessoas É E Cara, ninguém riu, todo mundo silêncio Eu falei, ah, mas eu tenho uma surpresa pra vocês Com vocês, Danilo Gentili, pessoal Aí eu saí de trás da geladeira De trás da geladeira Tudo bem? Sou Danilo Gentili Tinha um senhor de cadeira de rodas no meio das oito pessoas Que foi saindo no meio do show, né? Foi saindo no meio do show, exatamente Legal, muito alto, dia eu vejo e fui embora Deixa pra lá E esse foi um show que pagaram a gente assim, né? Não, não queria pagar isso Essas furadas, né? Vocês continuam viajando pro Japão? Continuo, vou agora em novembro, vou levar sete comediantes pra lá Você tá todo dia no Japão, cara? Três, três meses Sua cara já tá ficando no meio de japonês E o meu pinto diminuindo Ok Quantas vezes já fez show no Japão? Eu fui dez vezes pro Japão E aí eu pretendo ir mais cinco e vou parar, vou aposentar Lembra aquela vez que você foi pro Japão, teve terremoto? Lembro E vocês estavam se cagando de medo e eu tava lá no Twitter só xingando Lembro Deu uma confusão aquilo ali, cara Você tava no meio do terremoto, qual foi a sensação? Cara, é terrível, eu não sei exatamente, mas é, sei lá, um exemplo próximo assim, é de uma turbulência, só que com a terra inteira, entendeu? É um negócio assim, você sente, vai cair, eu falei, caramba, mas não tem onde segurar É como se o país inteiro tivesse virado aquele brinquedo do Play Center, o La Bamba Isso, exatamente, exatamente E foi terrível porque a gente tinha feito, eu tava fazendo massagem Vocês tava fazendo... Eu tava fazendo massagem nessa hora Em quem que você tava fazendo massagem? Não, tu vai recebendo a massagem Ah, recebendo a massagem E aí, de repente, do lado... Era massagem mesmo Massagem mesmo, sem nada e tal Massagem E aí, de repente, começou a tremer, cara, muito Eu falei, cara, massagem boa aqui do Japão, né? O negócio é diferente aqui, dá pra você se sentir bem E aí, quando eu olhei pra japonesa, ela tava com um olho desse tamanho Aí eu falei, alguma merda aconteceu, mano E ela falou, todo mundo correndo Ela falou, não corre Aí eu falei, mas todo mundo tá correndo, como que eu não vou correr? Ela pediu pra eu segurar na porta, no batente da porta E eu fiquei segurando na porta Na porta Era aquelas portas feitas de papel que eles têm lá? Não, é porque você tem que segurar no batente É, eu sei, sei Quando tá dando terremoto Foi uma piada, desculpa, você não tá com certeza Ah, desculpa Eu entendi agora Entendi, é tipo aquele... Entendi Entendeu porra nenhuma Eu entendi Entendi Tá bom, mas vem cá Você tava lá, no Japão, na hora do terremoto Tava lá O que você achou quando você viu as pessoas correndo, tudo caindo? Posso parar a tua cabeça? Você achou que ia morrer? Eu achei, porque eu olhei na janela e tinha um viaduto E aí no viaduto tinha caminhão quicando, velho Eu juro Caminhão fazendo assim Eu falei, bom, né, é um caminhão, né, quicando Não é um carrinho Não sei que tenha instalado um puta som nesse caminhão Não tá acontecendo um negócio sério aqui É um caminhão grande que colocou o som E aí, cara, eu falei, não, vou morrer A sensação é de morrer Eu não voltei mais pro hotel Eu tava com o gancho de novo, voltou Acho que você nem achou mais o hotel Qual que é o meu hotel? Será que é essa pedra? Eu dormi no estacionamento Sério? De uma lanchonete Que lá era mais seguro Que não tinha nada pra cair em cima E depois, você ficou... Como é que você ficou depois com o risco de ter outros tremores? Você ficou a viagem inteira Não, teve, teve vários tremores depois Inclusive, eu fiz o show Tava rolando aí no terremoto E aí, as portas abertas, assim, do teatro E a gente fala, pessoal, tá aberta a porta Então, tremeu Todo mundo já sabe que é só correr Tá aberto Esse terremoto aqui, todos os meus amigos se deram mal por causa dele O Luiz, junto com outros amigos comediantes Estavam no Japão na hora do terremoto O Léo Lins estava no Brasil na hora do terremoto Fazendo piada ao terremoto do Japão E sendo proibido de entrar no Japão futuramente Por causa das piadas dele Por causa do terremoto Agora, eu me lembro que você, antes de partir Olha que profeta, Ju Foi exatamente isso Antes de partir pro Japão Ele escreveu assim Ele tava indo pro Japão Aí, ele escreveu assim no Twitter Partiu o Japão Fui Chegou lá, começou a partir o Japão mesmo Quer dizer, é um profeta, o cara Não, ele escreveu uma coisa assim Balança, Japão, balança E aí, deu essa E aí, deu essa Escreveu antes É Por menos que isso, o Léo Lins foi barrado lá E foi difícil levar o Léo Eu tive que levar ele como se fosse irmã do Léo Né Foi difícil Aliás, o Léo Lins foi pro Japão com você Foi Aquela vez que o Léo Lins foi proibido de entrar no Japão Era com você Comigo E depois o que vocês fizeram pra aceitar ele no Japão? Foi difícil Demorou um ano e pouco pra aceitar ele lá Um ano e pouco Foi bem difícil É A gente tem que fazer todo um, né Sei lá O Léo Lins comeu alguma coisa no Japão? Comeu Porque o Léo Lins é um puta mão de vaca Ele viaja, só compra cheeseburger E hora que é vegetariano pra economizar Ele comeu Ele comeu e o Léo é muito louco Ele tava achando que o Japão era a China Tava procurando um cachorro pra comer Que ele imaginou Mais barato É Tá na rua Mas pegar na rua É Agora você já fez show em países diferentes É Por que que você faz show em tantos países diferentes? Pra não precisar usar texto novo? É Eu achei isso uma boa sacada Uma boa sacada Porque aí você procura um público diferente Né Aqui a gente faz o público Ah, já assisti Várias vezes, né E o seu show E sempre o mesmo texto Falar Eu nunca reclamei de você ter voltado Né Você pode voltar e assistir E fora você tem um público diferente Agora aqui, todo mundo reclama Todo mundo assim Todo mundo reclama não Público não Mas os comediantes fazem uma piada com o Luiz no camarim Que qualquer coisa Ele vem falar a piada do motel que ele tem É Que o dia dos namorados tá chegando Motoboy É Eu quero te desafiar agora aqui Esquece essa piada Sério? Eu vou te dar um tema Tá E você tenta fazer piada com o tema que eu vou te dar Mas assim Sem falar de motoboy Sem falar de motel Tá Tá bom? Vamos lá Vou dar um tema aqui Pau grito Esquece Não, eu vou dar o tema Esquece Esquece piada de motel De motoboy Dia dos namorados, hein Tá bom Conorreia Cala a boca, eu que tô falando Física nuclear Física nuclear Uma vez um amigo meu Estava falando sobre física nuclear Ele tinha uma namorada E E E Ele sempre Teve uma visão muito boa Que ia juntar uma grana Porque visando o dia dos namorados Né Ele Já visando Juntava dezão embaixo do colchão todo mês Tá certo Porque no dia dos namorados Eu gostava de levar o namorado no melhor motel da cidade Mas parece Parece que todo mundo tem a mesma ideia Sempre fica aquela filha de carro na frente dos motéis Tem aqueles motéis que tem aquela sala de espera Temendoizinho Catuaba Um Viagra E você fica frente a frente olhando pros outros casais Assim Eu sou o próximo Eu sou o próximo Eu sou o próximo E a mulher sempre faz aquela cara Não, não vou dar pra ele não Você vem conhecer Mas se o cara é pior Aquele cara é ficar comparando Pô, aquele vai comer bem pra caramba Quem ali também com a pensação Aquele se ferrou Pô Eu não sou o único Olha o amor Se ferrou também Agora uma coisa que você não pode fazer no motel É ligar a TV Porque corre o risco de estar passando um filme Nacional Sacanagem, né? E o filme nacional de sacanagem é nojento, né? O norte-americano eu acho bacana Só acho longo Você coloca o filme norte-americano de sacanagem Toca Yes, 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 yes Psh Yes, yes Vai pro supermercado fazer a compra do mês Vota yes, yes, yes Vai pro Osasco a pé Vota yes Esse filme não acaba nunca, velho Por isso que eu gosto de filme japonês no estilo Filme japonês de sacanagem Você coloca Acabou Acabou É um filme curto e grosso Mas virou uma febre esse negócio de filme de sacanagem Todo mundo tá fazendo Quem começou com isso foi o Alexandre Frota Não sei se alguém lembra Lembro Demais Demais Depois a Grecia Depois a filha da Grecia Depois a sobrinha da Grecia Daqui a pouco o Didi vai fazer isso aí também, velho Já pensou aí Saí, perceita Vai chupar minha piroca Dedé Psh É isso É mais minha E a menstruação? Você tem um bar? Tem A Kitquinha não é mais minha Não é mais sua? Não, infelizmente Mas eu bebo de graça lá ainda Ah, mas bebo de graça Bebo de graça e faço uma festa de menstruação lá A festa é sua? A festa é minha A festa de menstruação é uma festa dos comediães Por que tem esse nome, menstruação? Porque é uma vez por mês Né? E o Danilo já foi DJ várias vezes lá E lembra que você tocou umas músicas bizarras e todo mundo foi embora? Né? Né? E vai... Enfim, todo mês tem lá na Kit Quem quiser maiores informações é melhor me seguir no Twitter ou no Instagram Que é arroba Elfranca E o Luiz... Arroba Elfranca E o Luiz tem cada história Ele pega cada mulher nessa festa É que agora você tá solteiro ou não? Tô solteiro, cara Tô solteiro Luiz pega cada mulher nessas festas Tem uma mulher que o Luiz pegou uma vez? Você não vai falar, mano O que ele levou pra casa? Não, tô lembrando Ele levou pra casa? Na mulher? Você quer contar? Conta, vamos contar Vamos contar Vamos acabar com a minha dignidade já Isso, aquela que você levou pra casa Enquanto você acordou o lençol tava de outra cor É, é verdade É que é o seguinte Ela tava frio Eu vou contar, ela tava frio E aí eu peguei Era uma modelo Eu não posso falar o nome Porque ela é conhecida E aí ela tava bêbada Por isso que ela foi comigo pra casa Só que aí Tava aquele frio Aí na madrugada Eu falei Eu não sabia que ia contar isso aqui Eu não sabia Tava na madrugada Eu falei assim Vou dar aquele abraço de conchinha Que é gostoso Gostoso Quando eu dei aquele abraço Eu senti um quentinho Aí eu falei Ela deve estar menstruada Por isso que foi na festa E tal Quando eu olhei Ela tava toda borrada Borrada É verdade Verdade E aí eu fiquei também, né Borrada Fiquei Fui no banheiro Tomei um banho E aí eu falei Como é que eu vou acordar a menina E falar que ela tava toda borrada Aí eu cheguei e falei Linda Desculpa, mas você tá cagada O que você fez com um lençol, roupa de cama? É verdade Eu morava num flat na época Aí eu falei bem assim Liguei na recepção Eu falei bem assim Eu preciso lavar um edredom Aí o cara falou bem assim Que tamanho aqui é? Grande ou médio? Eu falei Ah, sei lá, mano Não, tem que falar A gente vai aí pegar Não, não, qual é o mais caro? É o grande Então vai com o grande Vai com o grande Porque eu enrolei e desci Falei, tá aqui Esse aí grande Lava e depois a gente resolve isso Linda, desculpa, mas você tá cagada E ela foi tomar banho Ela não saia do banheiro, cara E eu ficava batendo na porta ali Isso acontece Às vezes a pessoa bebe, vomita, caga Não, mas não acontece Não, acontece Nunca acordei com uma pessoa toda cagada do meu lado Não sei vocês Mas tudo bem Mas você tenta ajudar a pessoa, né? Ah, tenta ajudar, claro E cara, eu nunca mais me encontrei com essa menina Por quê? Graças a Deus Porque se eu encontrar eu vou rir muito Rir muito, vou rir muito É muito É muito É, cagona Ou você encontrou E o Luiz, cara Eu caguei nele inteiro Deixa eu sair daqui Foi isso, é Com certeza Cara, que bizarro Pode se desafiar? Pode Conta uma piada aí de Banda de rock Banda de rock? Banda de rock? Banda de rock Pô, isso aí é fácil É... Pô, toda banda de rock Às vezes, né? Vocês sabem, às vezes falta um instrumento E... Pô, com falta de instrumento é fogo, né? Pô, e agora? Faltou instrumento O que é que eu vou fazer? Você liga pro motoboy Pfff Você vai botar as piadas de motoboy? E o motoboy? Pô, esse foi o Luiz França, pessoal Obrigado Onde o pessoal te encontra Obrigado, Luiz Muito obrigado Obrigado, Danilo Onde o pessoal te encontra? Ó, eu tô... É... Arroba é ele franca Mas eu tô todas as sextas no Teatro Renaissance Com Comédia ao Vivo Inclusive o Danilo que criou esse grupo Tô no Beverly Hills aos sábados com Três Sosterona Domingo no Picadeiro E terças em São José dos Campos Tá solteiro? Tô solteiro Quem quiser cagar nesse cara aqui Tá bom? Voltamos já já Obrigado Tchau